Boa noite. Boa noite. Você já vai dar aula, Eduardo? Vou. Não, antes eu vou dar uma malhada. Vou pegar o espelho. Então tá. Então vou aproveitar e fazer uma sauninha. E depois eu passo lá no cabelo e pego um filminho pra gente assistir hoje à noite. Que tal? Tá. Tá tudo bem com você, meu namor? Tá, tá, tá. Vai lá. Vai lá pra sauninha. Tá. Eu, se fosse o Dado, ia morar na Suíça. Ah, eu também acho, também. Eu adoro a Suíça. Assim, quando eu for visitar, eu já tenho hospedagem grátis pra ficar. Ah, eu duvido que o Dado vai deixar de dar aula na Malhação. Os dois vão acabar morando aqui pelo Rio mesmo. Olha, gente, não sei não, mas eu acho que a Micaela não ia se acostumar aqui com o Brasil. Não, vocês precisavam ver o maiô que ela disse que ia usar na praia. Era algo assim do século passado, né? Ó, Johnny. Ué, sério, Bela? O maiô dela parecia com o maiô da minha avó. Até babadinho tinha, né? É, vocês ficam falando, falando, mas ninguém aqui tá sabendo se o Dado tá realmente querendo o nosso casal. Mas é claro que tá querendo, Bela. Imagina. Quem que não ia querer casar com o avião daqueles? O nadou. O aviãozinho comparado com você, né, meu jogo. Minha querida, minha princesa, amada, idolatrada. É claro que o Dado vai querer casar, gente, com aquela cara de pai de família. Careta. Ele é o único cara que eu conheço que vai se casar antes de ter uma família. Eu sei muito bem como vai ser a vidinha do Dado. Ele é todo certinho. Ela é toda certinha. Vai ser um casamento certinho e chatinho. Cada um reclamando das coisas que eles acham que devem ficar nos lugares que eles acham que são os lugares certinhos. Não, gente, isso no começo. Sem contar com o desgaste natural de qualquer casamento. Aí vai ficar virar bagunça mesmo. E quando pintarem os filhos? Não, eu fico imaginando um caos. Que que é, hein? Vai encarar, é? Quando o Dado estiver totalmente desesperado, achando que nada pode ser pior do que já está, aí chega quem faltava. A sogra. 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 Vamos estar por aí, sem responsabilidade, nos divertindo, sem compromisso com nada Somente se preocupando em ir de festa em festa, festa em festa Ô Magalhães, você tá exagerando Eles vão casar por amor Ah, tem gente que mata por amor Ai, gente, sabe o que eu tô achando? Que a gente não tem nada a ver com isso O Dado prometeu pra Micaela que ia casar e ele tem palavra Não tem que se meter nesse assunto Sei lá, eu acho que o Dado tá sendo precipitado, senhor É, eu acho que o mestre tá indo direto pro precipício Gente, o que é isso? Tem muitos casamentos que são felizes, sim Todos os casamentos são felizes O único problema é quando os convidados vão embora e a cerimônia acaba Eu posso saber que história é essa do senhor ficar sabotando o meu relacionamento com o senhor Flávio Silvestre? E aí, mestre? Como é que foi a noite com a priminha? Aposto que foi aquela maravilha O que foi, cara? A noite não foi legal, não? Me ajuda, Romão Não tem mais ideia do que fazer, cara Eu não quero casar, Romão Cara, eu pensei que você tava empolgadíssimo com esse casamento Não, não, não Eu não quero casar, mas também não quero deixar a Micaela magoada Romão, eu tô desesperado, cara, eu não sei mais o que fazer Me ajuda Olha aí E aí E aí E aí Obrigado.